E aí, João, pai, ai. Ai, ai. Tá, morre, tá um dedo, né? Ele tá um dedo, né? Pera aí, debaixo do queixo, debaixo do queixo aí, ó foto. No queixo, aí, no queixo. Alguém sabe a página aí e é diferente. Fecha o olho, ó, tá? 554. Aí, é bom, deixa o olho. No queixo, aí, no queixo, no queixo. Aí, no queixo tá tudo. Ô, pinta. Puta merda, João, é doida. Puta que eu falei, eu tô cego. O idiota mesmo. Foi, mas meia camiseta, que eu usei alante idiota. É um café pra disfarçar. Aí, os dois policiais saem. Sai os dois policiais. Sai os dois policiais. Aí, o Baudó fica pensando, como é bom ter amigos. Aí, fica pensando assim, falando consigo mesmo. Aí, fica, não, não, não. Não vou fazer isso, não. Não vou falar nada. Eles não sabem de nada. Eu sou um lascado da vida. Eu sou um negro fugido. Um negro lascado. Um fudido da vida. Um corno sem vergonha. Aí, fica pensando, deita e dorme. Filho do Fernandes, errou? Eu sou filho do Fernandes. Comprei. Cagou-se. Aê, Baudó. Agora, vamos lá pro fofinho. Já tem um filé nosso. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Caiu no fulento, velho. É devagar. Caiu mais. Caiu mais. Caiu mais. Vai, filma ele. Filma ele. Filma ele. Caiu mais. Mexe não. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Ele tá me batendo, me batendo. Eu parou. Não resiste não. Eu me batendo. Prede, prede rápido. Caiu mais. E aí